Nas semifinais da FA Cup, o Arsenal garantiu a vaga e vem que vem quicando pra tentar o título. Essa vaga na final foi graças a uma goleada histórica contra o Liverpool 5x0, mas agora não tem dessa. O nível foi duplicamente aumentado. Inclusive esse foi o grande motivo pela demora por esse vídeo, né cara? Já tinham dois dias que não saía vídeo novo do N11, a gente conseguiu um macete, alguns patches, algumas atualizações e adaptações pra deixar o jogo ainda mais difícil e não ficar tão goleado como foi contra o Liverpool. Eu espero que funcione e, mano, prepara porque vai ser difícil agora pra gente. E outra notícia boa é que se liga, velho, o cabelo dele tá voltando a crescer. A gente já, inclusive, fez até um desenho raspado ali do lado, mas vamos mudar, né? Deixa assim como um zão, ele tá começando a ter cabelo de volta porque teve sim o fim do nosso preparo físico, do nosso sistema inovador pra evitar as lesões. Agora não tem mais o que fazer, é torcer pra que ele não se machuque e que o exame lá, os testes físicos funcionem de verdade. Fica ligado que vamos tirar essa chuteira aí da Nike e vamos voltar pra Adidas. Vamos usar essa aqui, ó, inédita. Ele nunca utilizou uma chuteira Speedflow 1.1 White Sparks. Não é só semifinais da FA Cup. Se liga que 28ª rodada da Premier é contra o Saltempton logo na sequência, isso mesmo. Oitava de final da Liga dos Campeões, os dois jogos hoje contra o Barcelona aí vai ser insano demais. Durante essa lista, ó, temos o Wolverhampton na 29ª, o Aston Villa na 30ª e o Brentford na 31ª da Premier League. Fala, fala, rapaziada. Geração Gamer na parada. Arsenal vs Saltempton no Emirates. Stage 1 chega esmurrando esse botão do like. Detona com vontade e se inscreve se é novo, ativa o sininho. Vem comigo com mais um episódio do N11. Esse canal aqui tem três rumos ao Estralatos versus modo carreira também, né? Dois rumos, na verdade, esse do N11 tem o do OZ e de modo carreira goleiro no FIFA 23 com o OZ Júnior. O moleque tá insano, todo dia tem episódio e vamos que vamos aqui com o moleque N11 que já tem uma história no nosso canal, né? Já brilhou demais, inclusive venceu uma Copa do Mundo, venceu o Libertadores com o Timão, fez história contra o PSG no Mundial de Clubes e muito mais. Ah, agora é dificuldade insana, bola rolando. Vamos tentar manter a liderança da Premier no momento a dois pontos do vice colocado. O N11 tentou escapar, caiu ali na falta, já pediu bola, recebe, vamos abrir o jogo. Marcação não dá sossego pra gente, cara, eles estão marcando demais. Bola na área pro Martinelli, bola não sobra pro N11. Pediu essa, não tocou, Odegaard bate, goleirão defende. Cara, o exame físico, os testes físicos e também todo o processo que o N11 fez acabou e ele já saiu mancando dessa primeira pancada ali. Amarelo pro Romeu, vamos ver o que acontece. Aqui o garoto matou ela no peito, tenta sair outra falta, né? Caramba, vai bola rápida. Aí tô na passagem, manda a Martinelli, mandou, N11, linha de fundo, cruzou pro meio, perdeu! Meu Deus, ele tava sozinho. Vem Marquinhos, camisa 9, brasileiro tá jogando ali, o Partey é o 5, tocou pra ele, Marquinhos levantou essa pro N11. Consegue a cabeçada, mas é fraco. Distribui, cara, na direita, vamos lá, Thomas Partey. Marquinhos, aliás, ele traz, ele toca a N11, botou na frente e tenta. O passe já tinha um na sobra. É escanteio pro Arsenal, tem bola na bagunça, tem bagunça na bola, vamos lá ver colher na área. N11, travessão, rebote, Odegaard! Gol do Arsenal! Martin Odegaard na bola, o Norueguês. Depois de uma cabeçada que foi mais um chute do N11, explodiu no travessão e sobrou pro nosso camisa 8. Outra, Smith, tocou no Martinelli, mais atrás pro Partey. Aí Smith de novo, Martinelli, N11, Martinelli, um, dois, marotinho, daquele jeitinho, limpou. Ui, deixou no chão, limpou mais um, olha o golaço, pra fora, N11! Chamou pra dançar a metade da defesa aí do Southampton. Limpo o primeiro, ficou no chão, o segundo, adeus. Na hora do chute eram três em cima dele. Como vocês viram, teve desvio, né? Na verdade é escanteio, tem bola ali, fechadinho demais. A sobra é nossa. Vai, vai, o que que ele fez, véi? O que que o Odegaard fez no lance? Fim de papo, a gente consegue a vitória. 28ª rodada, então foi embora, agora faltam 10. A gente abriu 4 pontos do Liverpool, bom demais. Sobe o som da Liga dos Campeões, o Spotify Camp Nou. O estádio do Barcelona agora tem patrocínio e tudo mais. A gente vem aqui, vocês viram que a dificuldade realmente aumentou e aumentou demais. Foi um sufoco contra o Southampton. Agora imagina aqui no Camp Nou, contra o Barcelona que tá tentando se erguer. Barcelona já tá na pressão, Memphis Depay, o tiro de longe à rede. Balançou ali, não deu pro nosso goleiro, Memphis Depay. Barça 1x0. Mais Barcelona ali no ataque, tentando a jogada. Limparam, vai trazendo pro meio. Lewandowski pediu, Depay também tava por ali. Só dá Barcelona, irmão. Vem mais uma, Memphis Depay em cima da defesa. Aí escanteio pro time catalão. Tá preparado o De Jong, meteu na área ali, a zaga corta. N11, respira pro Arsenal, vamos sair curtinho no Marquinhos. Já pede a frente, quem vem junto? Só tá o N11. Aí é complicado, ele limpa. Boa, moleque. Deixa no pé do Marquinhos, o Smith tá pedindo. Bola na fogueira. Ó, Marquinhos. Cara, o Arsenal não consegue sair dessa pressão do Barça. Vem de novo o Memphis Depay. Aí o Kessier, pra linha de fundo, vai cruzar ela, vai pra individual. O N11 chega ali, vamos marcar. A gente faz ainda, é falta. E vai tomar cartão amarelo. Ih, clima vai fechar, hein. Já achar amarelo de graça, moleque. Memphis Depay, bate na área. Segunda trave, bola tirada. Mal defesaça. Defendeu, defendeu. Ainda o Barcelona. Olha o sufoco, mais um cruzamento. O Lewandowski de peixinho. Kessier bateu de longe. Só, olha. É, moleque. Lewandowski tinha que deixar o dele e foi o que aconteceu. Memphis Depay no cruzamento. Primeira trave. Lewandowski, uma, duas, três tentativas. E sobrou ela pra ele, hein. Bateu lá no canto. 2x0. Bota o passe no meio. Aí o Partey abre o jogado pro Marquinhos dele. Pro Smith de primeira. N11. Vamos lá, meu garoto. Vamos lá, meu garoto. Segura, limpa. Falta nele. Vantagem. Ah, o Marquinhos. É melhor a falta, cara. Juizão volta atrás e marca. E o Kli. N11 partiu pra cima, hein. Sai, sai, sai. Cara, a gente já tem cartão amarelo. Tu tá maluco, velho. N11. Ah, calma. Eu sei que os caras tão batendo. Mas se partir pra briga vai dar ruim demais, velho. A gente já tem cartão. O Juizão poderia muito bem chegar ali e dar o segundo amarelo. Mas graças a Deus não foi o que acontece. Aqui N11. Tá na área. O Piquet marcando. N11 saiu. O Piquet recupera. Outra sobra. É o Partey. Tá nela. N11 pede de fora da área. Vamos limpar. Outra falta nele. Tá caçado em campo, N11. Já ajeita aí o meio. Ih, tá mancando. Tá mancando, velho. Mano, aí é aquele drama. Os caras batem. Os caras batem. N11 perde a paciência. Mas não tem dessa. O Juizão pune. Eles não dão cartão. É bola aí, quem sabe, nessa parada. Vamos lá, mano. Vamos lá. Preparou. Desviou. Sobrou facinho pro goleiro. Vai acabar o jogo. A gente pode ter mais uma descida. Aqui o N11 pedindo chuveirinho nele. Piquet. Olha o gol contra. E ninguém ia fazer. Chegou o Camisa 2 salvando. Inacreditável esse último lance. Mas deu pra ver, mano, que essa série recebeu um tempero quente. Fervendo de emoção. Agora a dificuldade é 30 mil vezes mais difícil do que tava. E a gente perde por 2x0. Mas vamos jogar no Emirates. Temos sim futebol pra buscar, cara. Se esse golzinho no último lance saísse aí, aí seria muito mais tranquilo. Mas, infelizmente, segue firme. E uma partida de suspensão, né? O péssimo histórico nosso nos deu essa aí. Mas estamos aí fora do próximo jogo. A gente tá fora do jogo da volta contra o Barcelona. Pelo amarelo e pela briga que ele teve ali. Provavelmente acabou tomando uma punição da UEFA. E essa é a escalação do Arsenal. Tem bola rolando contra o Wolverhampton. É seguir firme na Premier League pra garantir um título. 1x0 o Wolverhampton. Começa daquele jeito. O time deu uma caída. O nível tá muito mais aumentado também, né? E vai, ó. Jogada ali. A gente tava lá na frente impedido, esperando alguma coisa. E deu ruim. Na verdade, era o saca no lance, ó. Ele limpou e o Rubem Neves já chegou marcando. Vamos ver qual é dessa. Espera ele correr. A gente vai lá pra frente. É isso aí. Primeira trave. Tirou o Rubem Neves. Bola tá lá no meio com o Arsenal. Tem a proximidade ali. N11 fez o facão. Pediu, recebeu. Linha de fundo. Tocou pro meio. O zagueiro salva os lobos. Tem mais uma bola. Aí vai. Aí na boa. O Degard erra o passe. Wolverhampton. 2x0. O Fabio Silva de novo. Eita drama, hein, cara. Agora pode jogar a toalha. Do jeito que a gente tá jogando nessa partida. Tá impossível buscar um pontinho. Ainda mais com o goleiro falhando desse jeito. Vamos buscar o jogo aqui. Tentar o golzinho de honra. N11 vem trazendo. Trouxe o máximo. Abriu jogada. Tá ali o Martinelli passando. O N11 também recebeu. Rola pra trás. Ah, moleque. Seria o golaço. Mas a gente tava... Será que tava à frente? Será, mano? O braço não conta como impedimento. Será que ele tava com a cabeça ali, o peito, alguma coisa à frente? Sei não, hein, velho. Poderia ter deixado o bandeirinha. Vai acabar fim de papo. 2x0 pro Wolverhampton. Bora, então, hein, cara. O Aston Villa. Rei do ex. Tomara, tomara, mano. A gente tá precisando. Aí o N11 já desloca o tapa. Vamos acompanhar a jogada. Meteram ali. Bola ali na ponta. N11 tá na área. O cruzamento era pra ele. Defesa tira. Sobra no Arsenal. Já perderam. Arsenal jogando bem melhor do que os outros jogos. Jogos, pelo menos, tá procurando, né? Bola no N11. Dominou. Não deixa sair. Mete na área. Sobra. Tira. Zaga do Aston. N11 cavou. Essa falta pode ser uma boa, hein? Vamos ver. Na hora certa. Cruzamento. N11 testou. Caiu. E o zagueiro goleiro fica com ela. É que o Arsenal já recupera. A N11 pede. Ah, mano. Pelo amor de Deus. A gente tá ali. O maluco joga lá do outro lado. Não deixa sair. Segue no Arsenal. A N11 é agora. É agora. Limpou. Caneta a N11 jogada da N11. Tocou. É pênalti. Penalidade máxima para o Arsenal. Ou não. O juiz tentou. Acho que foi dar a lei da vantagem, mano. Ele não deu pênalti. Ah, tá de sacanagem. Olha só o N11. Olha só a graça que ele fez. Meteu de chaleiro uma caneta de calcanhar. E ele seguiu no lance. Foi pênalti, cara. Teve o pênalti. Tô aqui dentro da área. Juiz optou pela falta. E vem bola. Fechadinha. Sobra. Tira o Aston Douglas. Luiz completa. Vai. Acaba. Não acaba. O parter. Erra o passe. Aí já era, mano. Fim de papo. Zero a zero no Emirates. O Liverpool tava a um ponto. Deve ter nos passado. E é isso mesmo. Venceram o Watford por 3 a 1. E assumiram a liderança da Premier League. Martinelli. Já esticou lá na beirada. A N11 acompanhou. Pediu. Rolou pra trás de cabeça. Que assistência seria? O Smith perdeu nos dois lances. Inacreditável também o goleiro deles. Méritos pro cara. Tem mais uma bola. Aí encosta. Não. Tô passando. Tô passando. Pediu. Zagueirinho. Zagueirinho. Tomou. Perdeu. Deu mole. N11 já não corre. Vai trazendo. Vai escapando. Outra jogada. Tentou de novo. Vai juizão. Uma hora ele tem que dar falta. N11. Boa. O passe ali acontece. A jogada flui. Ele recebe dentro da área. São dois. São três. Escapou do primeiro. Vai protegendo. Outro. Nossa mano. Os caras não desgrudam. N11. Rola pra entrada da área. Deixadinha do Odegaard. Vai o Smith. Inicia novamente. Aí o time toca a bola. Partem. Vamos encostar. Vem Martinelli. Devolve. N11. Pediu agora. Agora girou. Canetinha pra chutar. Vai. Falta nele. Bateu pro gol. Direto. A gente bateu rápido a falta. Tamo na pressão. A gente tá jogando bem melhor hoje. Vai lá cara. Não podemos tropeçar. N11. Tabelinha. Passei. E vai. E vai. Linha de fundo. Rolou pra trás. Faz. 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 Mas ele fez Gabriel Martinelli. É gol do Arsenal. 1 a 0 assistência do N11. Na tabela que acontece ali. Na pura vontade do time. Um bolão do Martinelli pro N11. E ele devolve. Tem mais emoção. Tem mais bola. Tem bola adiantada. N11. Segurou. Limpou. Bonito. Tocou. E que passe é esse? Gol. Do Arsenal. Depul. Camisa 28. A tabela acontece. Acontece. Muito bem. Obrigado. N11. Segura e toca. Aí fica fácil. Segunda do nosso garçom de hoje. É mano. Olha só o que apareceu. N11 lesionado. Mas é uma lesão comum de 5 dias. E a gente tá de boa. Porque o jogo de agora é contra o Barcelona. E a gente tá suspenso. Bora lá então. N11 lesionado. Cruzem os dedos. Torçam. O Barcelona não pode ganhar. E o Arsenal virou. 3x0. Malandro. 3x0. A gente tá nas quartas de final da Liga dos Campeões. Tiramos o Barcelona. N11 fez um combo. Tava lesionado. E ao mesmo tempo suspenso. A gente aproveitou pra não jogar. E garantir 100% agora nas quartas. Porém ele ainda segue lesionado contra o Tottenham. E a gente não joga né. O time venceu por 2x0. E seguimos novamente na liderança da Premier. Aquela vitória contra o Aston já tinha nos colocado à frente do Liverpool. Vamos encarar o Tottenham novamente. Mas agora é pelas semifinais da FA Cup. Bora tentar o nosso primeiro golzinho no episódio de hoje. Se bem que ele tá indo muito bem né cara. Nessa dificuldade conseguimos duas assistências aí na última partida. E ele já vem passando. Na linha de fundo. Marcação chegou. Eu cortei muito adiantado. Opa. Opa. Vacilão perdeu. Vacilão tomou. N11. Dois zagueiros de novo. Boa moleque. Tabelou. Segue o lance. Aí a bola por cima. Atira a defesa do Tottenham. Olha só onde tá o Coutinho cara. O Coutinho tá aqui no Tottenham. Aqui o N11 segue. Pé de bola. Segura. Espera o contato. Ele não tem. Ele cruza. Defesa. Encosta ali. O Odegaard não faz. Mais trabalhou. Mais jogada. Mais fluido aí pro Arsenal. N11. No dois. Quem passa? Passou ali na frente. Martinelli já toca. Passou. Recebeu o N11. Calcanhar nada. A gente toca de frente pro Odegaard. Defendeu o goleiro. A sobra é nossa. É escanteio. Vai todo mundo na área. Vamos escapar ali. Bola na segunda trave. N11. N11. Gol. Dos Gunners. N11. N11 de cabeça. A gente já tinha tentado uma. O zagueiro tinha evitado. Dessa vez ele quase tira de novo. Mas aí contemos com a sorte. Goleirão não chegou nem perto. Não deu pro Hugo Louris. Ó, aterrando o ataque. Tentou essa na área. O Coutinho não chegou. N11 tomou. O Coutinho recupera. O Romero pro Richard Lisson. E espalma o nosso goleirão. Aí não pode brincar, né? A gente domina e já tem que mandar pra frente. N11. Na boa agora. Isso, moleque. Cadencia. Essa jogada. Vai fluindo. Bola mais atrás. Começa tudo de novo. Vamos. De prima. N11. O Martinelli recebe. Nossa. Quadradinha, Martinelli. N11. São dois marcando. Ele segurou e tocou bem demais. O Pepe já toca no Smith. Do Smith pro N11. Martinelli, Odegaard. E N11 de novo. Na ponta. Do jeito que ele adora pra encarar a marcação. Vamos. Vamos chamar pra dançar. Vamos chamar pra dançar. Ele não quer brincadeira. E o N11 tá sentindo lá fora do gramado. Levantou de novo, hein? Vai ter escanteio. Tem bola curta ali. Ou na área. Vamos tentar escapar aqui da marcação. E a bola curta. E pede de fora da área. Agora. Agora, garoto. Ameaça ali. Parou essa bola no pé. Cadence. Ó, bonito. Mão. Doma. Bum. Baulou e salvou. E tem falta no N11. Depois, sem bola. É uma bola perigosíssima. Bentencur na batida. Explodiu na barreira. O N11 domina. Vamos sair jogando. Opa! Levantaram o N11. Mais fim de papo. Eliminamos o Tottenham. Estamos na decisão da Emirates FA Cup. Vamos encarar o United, que eliminou o Chelsea também por 1x0. Temos eliminatórias aí para a Copa do Mundo, né? Mas a gente já está de boa garantidos na final e na Copa do Mundo, aliás. Vamos 0x0. Sétima rodada. Brasil segue em primeiro. Mesmo empatando com a Venezuela. Mais um jogo 2x0 no Equador. Lá na altitude de Quito. Liderança assegurada. Pegando a Bolívia lá em La Paz. Também 1x0. O Brasil segue firme em rumo, mano. Praticamente já garantidos aí na Copa de 2026. E o N11 subiu para 85 em overall. Já temos o nosso adversário agora nas quartas de final da Champions. E no próximo episódio, os dois jogos, hein? Arsenal vs Ajax. Tamo junto. E até a próxima, rapaziada!